Valeu, senhor Ogro, tamo junto. Vamos jogar Shadow of the Tomb Raider, finalmente. Obrigado ao Mixer pela Key da versão Croft Edition. Infelizmente eu não consegui jogar com 48 horas de acesso antecipado. Tô jogando só hoje, né? Se não me engano, amanhã libera a versão normal, né? Acho que é isso. Obrigado ao Mixer novamente pela parceria aí de sempre, tá? Se não fosse o Mixer, com certeza eu nem estaria jogando aqui. Valeu, Vitam, por compartilhar a live, cara. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Post. Primeiro de fidelidade. É, eu já joguei um pouquinho, mas eu vou fazer do zero mesmo, tá? Um novo jogo. Vazio. Jogou ali, jogou. Vai lá, vai lá. Pode ir. É só ele. É só ele. Vamos na dificuldade normal mesmo, né? Pra gente fazer o videozinho aqui pro YouTube. Tamo junto. Chega mais, galera. Vem aí curtir o Shadow of the Tomb Raider conosco. E aí, Robert. Beleza? Rui. Eita, primeiro? É, primeiro, cara. Eu só consegui hoje. Então, eu não uso headset, brother. Eu acho que não vai fazer nem diferença, porque... Placa de captura não pega essas coisas. Entendeu? Pra captura nem a HDR pega. Imagina o Double Optimus. Mas eu vou jogar depois sim. Depois, assim, off, eu vou lá, dou uma ligada. Eu coloco o headset, que o headset me deixa com dor de cabeça. Tá de boa pra vocês aí? Tá de boa? Tirou a minha cara de cansaço? Tá de boa? Eu só consegui tempo agora, galera, pra jogar. E o dia... Praticamente o dia todo fazendo, correndo coisas pro canal. Divulgando meu trabalho também. E outras coisas aí. Tô quilos de mensagem pra responder aqui, cara. Tô quilos de mensagem pra responder aqui, cara. Vem, cara. Aparentemente ela tá... Sozinha no avião, né? Não tem paraquedas! Não tem! Ela tá ali sozinha no avião. Rapaz... Olha a teca, sente a teca O som do jogo tá bom aí, galera? Dá um feedbackzinho aí, por favor, tá? Valeu, obrigado, Rui Tamo junto, parceiro Vai lá, cara Fala, Loft É, já começa aqui na ação, Vitor É um bagulho, tá ligado? Eu já vi o comecinho, off, né? Então, eu já... Eu tenho que ler o chat aqui Aí, às vezes, eu olho pra cá, olho pra cá, olho pra cá, olho pra cá Quando era a TV, eu olhava pra lá, né? Ela caiu, se matou, beleza, né? Ó, tá inteira aqui, né? Olha esses gafos, mano Deixa eu só colocar as legendas, né? Porque... Falta a taxa de quadros É, aqui Mano, legenda é um negócio que tem que... Pelé, ok Pelé Como eu tô jogando o monitor 1080p, né? Meio que não cabe eu colocar em 4K o jogo Porque eu tô jogando o monitor 1080p, né? Então eu prefiro sempre o frame rate do que a resolução nesse caso Vamos, mulher, sai daí Você é forte Sei lá, Croft Deusa Linda Maravilhosa, cara Vamos lá Fala, Rito Salve Tudo bom, cara? Salve, Urdilay Seja bem-vindo A gráfica do jogo tá fenomenal Performance Flame rate Cara, tá... Tá da hora em qualquer situação, cara Boa, vamos pra cima agora Esses começos de jogos da Lara Croft, né? Eles são sempre bastante imersivos Não se diz ao sofrimento dela, né? Vocês percebem pelo primeiro Dessa geração, né? Que foi meio que pós-geração, né? O Definitive Edition O Rise of the Tomb Raider Que ela já começa também caindo e se estepando E agora o Shadow of the Tomb Raider Repete a fórmula Mostrando sempre o Mariah Croft Sofrendo pra alcançar seu objetivo, né? Seja pra descobrir uma civilização Como foi no segundo Seja por questões de curiosidade Como foi no primeiro, né? Ela levou até os tripulantes A equipe dela Em alto mar Ou agora esse aqui Que ela soltou de um avião De qualquer maneira É muito da hora, velho É muito da hora, cara Valeu, Washington Obrigado aí por compartilhar a live, mano Tomb Raider é top demais Tô esperando ganhar o sorteio Vai ser... Eu tô vendo ainda como é que vai ser, tá? Mas aqui embaixo Não tinha lido Ela sofre sempre no começo O... Galera que tá no YouTube Tem... Na descrição do vídeo Tem os três sorteios do canal, tá? A galera que tá no Mixer Na descrição do canal Tem os três sorteios do canal Entendeu? A opção do framerate Ela é muito boa, cara Ela deixa o game Correndo bem mais suave, velho Realmente É, faz bastante diferença Viu, framerate, cara O framerate tá 64, cara Ele é um quase 4K nativo, né? Um quase, né? Faltou bem pouquinho, mesmo Acho que ela já fazia isso no anterior, né? De escalar o teto É, eu só consegui jogar hoje, brother Infelizmente Mesmo tendo a Croft Edition Eu só consegui jogar hoje Você acredita, velho Mas a Croft Edition Serve apenas a acesso antecipado, né, cara? Ela te dá as DLCs do game, né? Bora Zerei, zerei Zerei sim Valeu Mr. Zero Tiger Assassin's Creed Asi Collection Valeu, mano Salve, Salexon E aí, mano? Decidiu conversar aí, cara? Você sempre entra e não fala nada? Jonah, eu consegui Chega mais, mano Chega mais Vem falar besteira live com a gente Essa parte é da hora, cara Olha o gráfico isso aqui, mano Então, o He Tem três sorteios Um deles vai ser sexta que vem É o de um jogo também Do Shadow of the Tomb Raider Sexta que vem tem um O outro é no final do mês Né? Da virada do mês pro dia primeiro E o outro é dia oito, né? Tem três chances aí Fala, Maromba Gamer Nossa, olha esse gráfico Meu Deus, velho Olha que absurdo, velho Nossa Não preciso nem pular o óculos Pra ver esse gráfico, cara Cara, que foda, mano Nossa Olha só esse lugar Olha esse gráfico, mano Ah Ah Chega mais, Alex Chega mais, mano Não tem medo não, cara A gente aqui, a gente A gente A gente é tudo da casa, cara Não, eu tô bem Me xingam Eu 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 fico de boa Fica à vontade, cara Essa inscrição É um tipo de enigma Peixe rosa Peixe rosa Uma montanha Com coroa de prata Esse final de ano Realmente tem muita coisa Pra jogar, né, Rita Tem muita coisa Pra jogar Mas tem algo errado Canal do Maromba Gamer, galera Quem tiver no YouTube Puder seguir aí O Maromba Gamer Ele fez live de FIFA Hoje, cara Deu aí Umas 90 pessoas, cara Mito das lives Eita, tem uma bomba, velho Eita, porra A outra tirando foto Sai daí, ó Para com essa selfie aí, ó A outra quer ficar Atirando foto Eu tô falando A outra quer ficar Atirando foto Com o Instagram Opa, corre, corre Já começa com uma sequência Alucinante o jogo, né Imagina, mano Tamo aí, cara Imagina É o que eu falei, né Galera Tem três sorteios São três datas Uma é sexta agora, né Sem ser amanhã A próxima Uma é dia primeiro Outra é dia oito Não tem como não ganhar, cara São três sorteios, cara Concordo com você, Selexa O Jonah ficou diferente Caraca Foda, cara Olha isso Eu tinha que tirar uma captura, galera Na moral Tá muito bonito essa parte Ah, olha esse garfo, velho Vai fazer sorteio do jogo? Cara, eu não quero prometer Mas eu tô tentando amanhã Achar um horário pra fazer essa live Do Tomb Raider, cara Eu tô tentando Tá Qualquer coisa eu divulgo aí Eu tô tentando mesmo Sério, cara Se amanhã não sair outro jogo Pra gente fazer vídeo Ah, achei uma coisa pra isso São pontos cor-de-rosa Só existem na Amazônia É chá verde, então Se vocês falem alguma coisa Tá muito bonito, cara Nossa, você viu, Selexa? Meu Deus, velho Nossa Mano, pra tu ter uma ideia De como o... Nossa, a Lara tá muito bonita, velho Você tem uma ideia De como o Forza tá foda Eu deixei de jogar o Tomb Raider Pra jogar o Forza Olha só, cara Ah, mas Ed Você deixou de jogar um jogo completo Por uma demo, mano É Forza, cara Não tem como, velho É Forza, mano Algo importante ao se guiar pelo céu à noite No... No calendário maia Isso é uma diferença de dois mil anos Naquela época O coração da serpente Se punha ao oeste Então, é por isso que é no Peru E não no Brasil A Trindade tá procurando Um lugar errado Exatamente Precisamos achar a montanha Com coroa de prata no Peru Tem mais Algo relacionado A uma chave O que a Trindade tá procurando Na cidade ocupa? Doutor Nós encontramos uma coisa Valeu, Radamantes Por compartilhar a live Tamo junto Obrigado, Radamantes Pela presença de sempre aí É, então Na realidade Eu não tô vendo o HDR Ó, vocês veem como é a primeira vez Que eu tô jogando Eu nem tinha chegado nessa parte E já ganhei a conquista Falando em Forza Horizon Como tava Cara, a jogabilidade de Forza Tá muito gostosa, cara Nada reclamar dessa parte Eu joguei com controle normal E controle elite Com controle elite É sempre mais precisa A jogabilidade, né Controle normal também Não desaponta, não Pra onde o Dominguez foi Valeu, Alemãozinho Pelo host Tamo junto, cara Obrigado por compartilhar a live Forza é Forza, né, pai Forza é Forza Alguém deve saber de algo Acho que se a pessoa Puder ter um Xbox Em casa, né Ela vai Forza é algo unânime Em questão de jogos de corrida Todo mundo gosta Vamos continuar procurando Jogo Forza Horizon O Motorsport Eu sei que Mais a galera Pra simulação Mas o Horizon Ela é antissocial Igualzinho, cara Já vai arrumar preta Com o cara, velho Que máscara é essa? O We have feel agora? Vai dar merda Vai dar merda Vou achar outro jeito De passar pela muralha Vou dar conta Vai dar merda, cara O Alemão Vai pra casa, cara Ouvi dizer que tinha um tipo de Miesda, muito louca Cheio de garotas Com maquiagem de cadeira Sabe de alguma coisa? Aqui não é pra turistas Não, não, sabe A Maria me convidou Conhecem ela É minha filha Minha boela Ela era daqui Mas não parecia Ela disse que assim Eu queria fazer um tipo De oferenda Ou aquele negócio Que você faz com lençóis Sabe? Perdeza Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados Não vou desperdiçar o tempo de vocês Fiquem de boa aí Valeu pelo serviço Nos protegendo Valeu Ah, passei Vamos lá, continuando aqui Jona, entrei Ótimo Aqueles guardas não estavam no portão antes O Domingos deve suspeitar de algo Com licença Beleza Eu tô fazendo lives um pouco mais cedo Obrigado, Rê Pelo Pelo host Obrigadão mesmo Eu tô fazendo lives um pouco mais cedo, galera É porque eu tô tendo os compromissos Naquela parte daquele horário que eu fazia, né E eu tô Não tô conseguindo achar tempo Então pra mim quanto mais cedo agora é melhor, tá? Eu sei em questão de público e tal, etc Mas é Não tá dando tempo Eu tenho que preparar as coisas pra BGS também Joguei o Forza Motorsport 5 Gostei muito Joguei a demo do 6 e do 7 Também eram muito lindos Os Forza Motorsport Eles tem a Rotengini, né Que roda a 1080p60 Eles não são tão ricos em detalhes quanto o Horizon, viu, cara Se eu tiver a oportunidade Jogue o 2 que a Live Gold deu, né E o 3 também, cara Eles são bem bonitos, claro O Forza 7 é sensacional Sem soma de dúvida Mas o Horizon é foda, cara Joga a demo do 4 pra você ver, cara Vou obter confirmação visual Jona, eles podem ter me notado Vou tentar ir por trás Vou achar outro caminho Cara, graficamente o jogo tá muito bonito Você tem uma... Você tem uma profundidade, assim De ambientação, cara Sem igual, velho É um bagulho muito, muito bem feito, cara Muito bem feito Comprei o Forza Horizon 3 Tá na minha gamertag Aí sim, aí sim, cara Valeu, Cesar Interd Obrigado aí pelo follow, viu Faltam 18 pra 2 mil No Mixer Eu acho que a gente bate isso aí amanhã Quando vai ter o sorteio, né Eu espero conseguir achar um tempo lá Ainda não joguei Vou jogar daqui a nada Aí sim, cara Aí sim Joguem sim a demo do Forza Horizon Tá maravilhosa essa demo Vale muito a pena Ah, ela tem aquela visão de... Tela de descobrir os bagulho Esse começo mais calmo me lembra muito o começo da série de Uncharted, né É, em questão de comparação, assim Não planquei igual, mas lembra bastante Pronto Já tá deixando eu correr livremente Cara, esse modo 60 frames é muito bom, cara Beleza É cheio de cutscene no começo Essa introdução da história Tô acostumado já Salve, Tissur Boa noite, cara Boa noite Tudo bom, cara Como é que você tá aí? Você resolveu só duvidar lá, cara? Eu lembro que você tá com alguma dúvida Só não lembro do quê Tem que ter alguma coisa nessas ruínas Obrigado Obrigado pelo compartilhar a live, Tissur Você ajuda bastante aí o canal, cara Fazendo isso, hein Uma pirâmide maia Dentro de um tipo de caverna Fascinante Eu prefiro, assim, uma live mais calma A gente conversa A gente toca uma ideia Eu sei que quando é live de sorteio O que eu menos vou conseguir fazer é conversar, né Mas eu tô ligado já Tá tendo sorteio, sim Três sorteios no canal Dois deles tem quatro Shadow of the Tomb Raider Quatro Por favor, não Eu tenho dinheiro Eu posso pagar Beleza Cara, gráfico tá absurdo, velho Tá muito bom, cara Ah, isso mesmo, Tissur Pode crer, cara Pode crer Beleza, então, mano É que às vezes, cara Eu tô na correria E às vezes eu falo Só o sim ou não O básico, assim Eu às vezes nem lembro do assunto Assim, né Mas que bom que você resolveu Ah, é verdade, Tissur É verdade Com saldo da conta não dá Ainda não Ainda não, né Bom, deixa eu jogar, João Deixa eu jogar Bom, aqui começa a participação do game, né Pega aqui os componentes Pra fazer as misturas pra ela, né Verifica as caixas A visão dela aqui ajuda bastante Beleza Aqui a gente vai pegando bastante coisa Pra montar as armas delas Pelo que eu me lembro, né Tem um negócio ali E o resto ali em cima Beleza Ok Mais coisa ali Beleza Quem quer fazer 100% no jogo Tem que ficar procurando esses detalhes pra caramba, velho Quando depois voltar nessas partes É o osso, cara Cara, os controles pra mim estão bem parecidos com o anterior, viu Ah, você queria o Dante do Inferno, pode crer Mas ele é só com... Eu preciso descer Eu preciso descer Eu preciso descer Ao canal Ao canal, a live Cara, que gráfico maravilhoso, cara Que gráfico maravilhoso Nossa Eu vou até cair aqui Ficar lá com o machado Aperte A Ok 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 Ok, eu vou até cair Ah, rapel Isso aqui que faltava na Lara, velho Rapel, cara Caraca, olha esse gráfico Foda 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 Sensacional Foda Aí Foda Ah, tá Foda Rapel, rapel Rapel, rapel É ali mesmo, é ali mesmo Peguei Jogabilidade bastante, parecida com o segundo game Esse aqui marca o fim de uma trilogia, né, cara É muito bom, cara Uma trilogia que eu aprendi a gostar Amor na primeira vez, cara Não Eu apertei, velho Eu apertei Tá louco Doido Droga Melhor ocorrer Caraca, velho O que é isso? Tá Pra cá Eu consigo Beleza Caraca A estátua tá olhando pra aquela caverna Vamos, velho Sobe aí, então Ah Capel Capel? Capel Capel Beleza Jonah Tô entrando numa caverna Podemos perder contato Entendido Vou ficar de olho na trindade aqui fora Vambora Salve Salve, Eduardo E aí, mano E aí Vou mudar de nick Vou mudar de nick É o melhor Parece que essa caverna normalmente fica submersa Que cão do game Melhor canal do youtube, cara O canal que testa todos os jogos, cara Que cão do game, cara Melhor canal do youtube, velho Olha esse gráfico Ah, mano Parei Opa É É Nóis Aê 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 Beleza Snake Aê 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 Beleza Snake Tamo juntos Que lugar é esse? Kikão do Game, esse é o cara Eu acho que o nome do canal do Kiko deve se chamar Kikão do The Krew Acho que ia ser da hora, cara Acho que o teu canal ia pegar muito mais sucesso assim, Kiko Kikão do The Krew, cara Lá pra baixo E aí Kiko, como que você vai fazer? Como que você tá, jovem? Você tá gostando do jogo aí? Como é que tá aí? Vou pegar a frutinha aqui Cara, o jogo tá muito animal, cara Esse mod de framerate é muito bom, cara Respira, respira, vai precisar respirar, precisa respirar Ah, vai morrer, vai morrer Tá ficando um pouco Aê, aê Olha o Greg, o Greg já chega rindo Boa noite, Greg Boa noite Boa noite Ed, muito bom esse jogo Ao contrário do que andam falando É, cara, as críticas aí É pros caras Botarem o jogo, né Na publicidade E o outro não, né Beleza É a mesma coisa do primeiro É que eu tô tentando relembrar os comandos do primeiro E do segundo, né Obviamente O que é isso, velho? O que é o jogo de terror agora? Caralho Vai lá, vai, vai Vai lá, vai Vai lá, vai Vai lá, minha filha Vai, vai Sai uma pedra do lado dela, cara Meu Deus, velho Vai, filha Caraca Muito bom esse jogo Confesso que estou gostando mais do que o Homem-Aranha Qual? The Clue 2 ou esse aqui? O Tomb Raider Entendi É sem guia É que eu tô jogando sem fone Tu jogou com fone, né Acho que tu tomou um susto maior, cara Caralho Olha que animal O jogo Preciso achar o templo que o Domingues procura Ali Vamos pegar aqui também É necessário a faca reforçada Beleza, então Por enquanto aqui a gente não pode ir Depois a gente volta, né Se segue o mapa, volta aqui Opa Ó, bacana Avisou bem o jogo Avisou bem Nossa Puta, bem lembrado, viu, cara Bem lembrado Se fosse aquela lá dos peitão aí, não passava não, cara Lá é 100% silicone Silicone of Raiders Tá Bássimo Dioada, consegui Eu tô num templo subterrâneo Ótimo Nossa Isso não é bom Agora A gente vai estar bem no caminho Bora Tá causando tremores Tem uma pirante Vou chegar até o topo Eu não posso Por enquanto, né Eu posso Ah, beleza Ah, tem um bagulho aqui no chão Eu sou contra esse negócio do jogo O personagem fica andando lento pra conversar Eu sou contra, cara Eu não Eu acho muito chato, cara Faz mais desconforto que prazer, cara Eu acho muito chato Deixa a gente andar, caceta Vai, cara Vai, carrinho Vai, carrinho Bora Ok, beleza Ah, essa geração de videogames está a ser marcada pela describilização da mídia especializada Você está jogando no X Tô, cara Tô jogando no modo performance Tá batendo perto de 60 frames aqui Se é que já não está, né Tô, me raio Ele é abração e exploração Não é que o jogo seja parado, cara É que ele é abração e exploração, né, velho Tá, agora abriu Ué Por que que tá me levando pra cá, jogo? Ah, eu tô falando Ah, meu Deus Ah, eu tô falando, cara Esse GPS desse jogo é perdido, brother É perdido, velho Esse é um dos defeitos que eu acho que o GPS desse jogo, brother É perdido, cara Te sinaliza um negócio Vai pra outro Caralho, velho Ai, ai Ah, tá, ela é minha Você tá voltando Eu tô ligado, eu tô ligado, gente Calma, é a primeira jogatina Calma, eu não sou o Zangado Eu não sou o BRK e Sedu que jogaram antes do lançamento É a primeira jogatina Tá todo mundo com fome Se perder, faz parte Tá, eu tava aqui antes de descer tudo E aí? Ah, tá, é aqui Ah, filho Olha esse jogo Jogo tá insuando Beleza Nenhum item pra cá, ok Tranquilo Amarrado aqui Não, velho É, é na direção da folha Ali, ó Achei Beleza Bora Esse jogo é massa demais O Harrison tá falando Esse jogo é lindo NPCs quase vivos Inteligência artificial Não pode ser um exclusivo Cara, eu joguei no PS4 Já achei lindo No Pro e no X Deve estar animal No X tá animal, cara O Kiko tá com os comentários muito tóxicos, né, cara É Nem tô reconhecendo, cara Opa Beleza Ah, esse horário é o barulho das motos É o horário que os vagabundos têm de voltar do serviço pra fazer barulho na... Não, não, não Né, fazer barulho pra incomodar os outros Então, galera, eu já peço desculpas desde já se vocês tiverem muito barulho aí das motos, tá Mas não tem muito o que fazer Tem que achar um jeito de destruir os destroços Aqui é uma cabeça, né Ok Não, tranquilo, cara É aquilo que eu falo, né Tem que achar um jeito de destruir os destroços Se fosse live de sorteio, eu estaria 400 nego aqui Aqui não é, né Não é a live de sorteio É a live de jogatina, cara Ô, Kiko, quando você vai fazer detonar o D-Cru 2 no seu canal, cara Você não falou o que ia fazer? Eu lembro o que você falou, cara Tem que achar um jeito de destruir os destroços Tá, deu certinho, certinho Agora eu vou virar pra cá Eu fiz merda, né É, fiz merda Tem que puxar o carrinho pra mim, isso mesmo Não, galera, não precisa me dar solução do quebra-cabeça, não Tá de boa Aí, agora sim Tem que puxar o carrinho pra mim Aí É aqui, é aqui Ah, não puxa Ah, não puxa Ninguém que não puxa Ah, tá Entendi Beleza Aí Vai, carrinho Eita, porra E aí, e aí, Lara? Já tem uma TV 4K Hello, Meno E aí E aí Galera que não segue o Meno Tem a oportunidade de se acompanhar agora Nos melhores canais do Mixer Clica nele ali Dá um follow nele O Meno faz umas lives muito criativas aqui na comunidade Vale muito a pena, hein Quando a... Não, eu sei, Kiko Porra, Kiko Porra, agora eu quero Assassin's Creed Odyssey Jogo que não muda nunca, né, Kiko? É igual a FIFA, né? E aí Beleza E aí Fiquei lá pra cima Beleza Vamos lá Não dá pra tirar isso aqui Aqui já foi, né? Aqui já não tem mais nada o que fazer Tranquilo O que eu vou fazer aqui? Me jogar no chão Ué Ué Caralho Eu não tô vendo nada no jogo já, velho Não tô vendo nada, cara Só falta falar que é uma miranha Prefiro a John Chaser ou Top Gear Não, Kiko Dequeu, cara Dequeu Tá aí, aí Ah Ah, tá O burro aqui não viu ali o bagulho Mano, cadê o bagulho, caralho? É É aqui mesmo? Caralho Eu não tô enxergando nada, velho Nada Você sabe o que é nada? Caralho, eu não tô enxergando nada, velho Caralho Gerando dislike, tem alguém que te ama mesmo Ah, deve ser a fumatória, certeza, cara Mas eu nem reparo o Kiko em dislike e like Essas coisas Sabe por quê? É porque eu tenho que reupar a like depois, brother Eu nunca deixo no canal Tá, direito é o quê? O que é direito? Ah, tá aqui Beleza Valeu Caralho, mano O jogo tá muito escuro essa parte, cara Muito escuro Tá escuro até pra mim, cara Que eu tô jogando no X Beleza Vai fazer detonado? Não vou, cara Porque esse tipo de jogo Eu gosto de jogar com calma Com tranquilidade Valeu, Kiko Tamo junto, cara Esse tipo de jogo Eu gosto de jogar na tranquilidade Valeu, Luca Amaral 12 Obrigado, mano Você aí tá Tá ajudando o canal A PC no Mixer É nóis O jogo tá muito bonito Tá muito bonito Tá muito da hora Esse jogo é o de fazer mais sossegado Resolvendo quebra-cabeça Quando você abre live Você tá naquela adrenalina Tá ligado? Você não consegue comentar Tudo que você quer Infelizmente Você não consegue Então eu prefiro Jogar esses jogos Em off Ficar lá meia hora Resolvendo quebra-cabeça Mas com calma Entendeu? Como assim, ô Douglas? Uma tempestade Um terremoto Erupção vulcânica Acho que é deus da criação, hein? Bom, na crença maia Kukulkan é o deus da criação E da destruição Parece a constelação de Hidra Mas as estrelas estão desalinhadas Que tipo de Uncharted é esse? Os caras são foda, hein? Caralho, esses são foda Vocês são tóxicos, cara E nada Jona, encontrei um cunhal Galera, só tá rolando sorteio no canal Tem uns três links Dos três sorteios Na descrição do vídeo, tá? Tanto no Mixer Quanto no YouTube Se vocês puderem acessar E participar Quem tá no YouTube aí Segue o canal Do Kikão do Game É só clicar lá E ir para o canal Você segue o canal dele aí Eu não tenho canal secundário, Douglas Porque o YouTube deletou o canal secundário, cara Por duas vezes eu tentei criar um canal secundário Para pôr as lives E o YouTube deletou A gente sabe como o YouTube maltrata Quem faz gameplay, né? E aí eu deixei quieto Deixei pra lá É uma pena, né? Aí para o canal não perder performance Eu tenho que ficar tirando a live Colocando a live Eu faço um resumo da live, entendeu? Ok, vamos nos certificar De que está tudo certo aqui Eu tô achando a distância do Do Stealth Kill muito alta, cara É estranho, cara Ela tem que sair do mapa ali Já terminou com essa bomba? Me ajuda a preparar essas luzes A operação Blackout começou Nenhum dos trabalhadores deixa a área com vida Ah, merda Nós planejamos pra isso Asegurem o perímetro O que acha que tem lá dentro? Não sei, mas ouvi dizer que as leituras estão absurdas Vamos nos certificar de que o perímetro se assegura Para quando o Comandante Hork chegar Estaremos prontos Os inspetores estão vindo Se preparem Merda Ah, não se preocupe Eu conserto E eles se separaram Se o Domingos tiver que esperar pela gente Quando chegar Não vai ser nada bom O que está acontecendo no portão? Os arqueólogos estão aqui Mas já? Acho que tem alguma coisa Beleza É nóis Vamos fazer o loot aqui Ah, essa parte com moleza É interessante esse parede de vegetação Não é interessante Bom Deve o loot todo aqui É isso É nóis Vamos avançar Vou levar uma garrafa aqui É verdade que Dos plantinhos elas gostam mais Sei lá Opa, tem muitas luzes Opa, tem muitas luzes Fico feliz Fico feliz de nos ritagos deles É, eles estavam tentando se meter nos nossos assuntos faz tempo Bem, hoje eles conseguiram Espero que tenha valido a pena É, os filhos da puta deviam ter ficado na deles Alguma coisa errada Vou investigar Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Acabamento, aqui é o líder Gama Cadê os desafórios? Não vem com o cobertinho O lugar está seguro Mas precisamos de cobertura Tenho certeza que ouvi alguma coisa Segunda parte do plano Contem aos habitantes locais Que matamos um felino selvagem Não, não, não Não, não, não Não tem outra garrafa aqui? Ah, mano Acabamento Seu sinal está falhando Acabamento? Não, onde ele foi Cando, acabamento Responda Boa noite, John E aí, cara Beleza E aí, Opsicão Vou eliminar esse cara aqui Opsicão Os respetores estão vendo Se preparem Boas de carregar Rápido Ander A bomba já está pronta O torrento está a caminho Olá Apejo de novo É apropriado deixá-los perto daquela parede Como eu disse Eles acabaram de chegar Mas que merda dá para a parede Para dentro hoje à noite Pessoal Ótimo A última coisa que precisamos É que o policial jogue uma granada Do outro lado da muralha Bem em cima deles Nossa O que eu faço Onde estão os recortes? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite E aí mano E aí beleza Bora E aí 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 Eu tenho que ir para baixo. Essa tempestade está chegando rápido. Tem. Tem a garrafa aqui, agora como é que eu vou pegar? Vai ser uma noite bem longa. Não me vê, não me vê, não me vê. Aqui é munição? É. Cheio. E aí, e aí, cara. Claro. Precisa ir para cá. Isso. Parabéns, vem, vem. Vou precisar de novo um par de botas. É aqui que tu morre, bandido. Ele está massa, GGP. Ele está massa, cara. Toma. Está muito bonito, cara. Ah, esse tempo está um lixo. Vou pegar a garrafa. Volta. Dá para vir para cá de dentro? Dá. Confirmação visual. É a Croscos. Atacar! Ah, não! Não! Dominguez Querela, com vida! Não precisa de novo. Ninguém já fez isso. Ela está batando nossos homens! Merda! Entendido! Alva, pistado! Oh, que você entende? Entende? Ai, caralho! Porra! Toma! Não, não! Não! O que você tem? Não! 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 Caralho! É foda se concentrar esse bairro com moto lá. Ah, é uma merda, velho. Quero muito esse jogo, sou black, eu também cara, eu também, eu também, vamo lá, vamos tentar de novo, vamo lá. A jogabilidade da arma tá diferente sim. Porra, a arma demora muito pra recarregar nesse jogo, cara, não era assim, cara, não era assim, velho. Fala TRC Gameplay, galera, TRC Gameplay, quem não segue aí, por favor. Canal fora do Mixer. Vê se estão aí no Mixer, dá um follow nele aí, todo follow é bem-vindo. Vamo lá. Quem mais vindo? Hora de ir! Essa partida causando problemas! Chega! Baixa! Caio. Caio. Caio, tô tomando muito dano, cara. Que porra é essa, velho? Mano, eu tô tomando muito dano, tipo... Beleza, que ela tem as roupas e tal, que você equipa as roupas, beleza. Mas cara, você tá tomando muito dano, cara. O jogo ficou muito mais realista. Mesmo normal, detalhe, mesmo normal. Boa live, boa live! Obrigado, TRC! Salve, demolidor! Hospedei isso aí! Obrigado pelo host, TRC! Obrigado pelo host! Boa aula, mano! É nóis! Valeu mesmo, cara. Vamo lá. Galera, essa cara de sono não é do jogo, tá? É que é cansaço visual mesmo. Fica sossegado. É, então, Fábio, eu também gosto dos NPC que abusam de granada. Eu acho uma merda isso aí. Pare! Dá uma machuca. Lara Croft. É que você vai no nosso espinnen. Não é mais ou menos por que você me conhece. Eu não gostaria que você gostaria de me conhecer, mas eu não gostaria de me conhecer. Eu tô agradecendo o que você gostaria de conhecer. E também com você você. Uma outra coisa que você quer, quer saber se você desistir. for aí. Obrigado mesmo. A chave de Jack Shell Eu sacrifiquei a minha vida por isso A caixa prateada de East Shell Me dê Está em um lugar seguro Você não a tem Prepare o helicóptero, temos que sair agora Nunca pensei que você simplesmente a pegaria Com esta chave e a caixa prateada podemos recriar o mundo Sem fraqueza, sem crueldade E certamente sem nada disso Mas sem a caixa O apocalipse A morte do sol Você está mentindo Clara Você sentiu quando pegou a chave Tremores são comuns E a primeira de muitas catástrofes A culpa é sua Você teria feito o mesmo Deus Você Ao pegar a chave Você deu início ao apocalipse Não tem ideia da tragédia que você desencadeou Olha a treta A purificação começou Agora tudo depende de mim Pego pará-la antes que consuma todos nós Caraca Então GGP Eu joguei os dois jogos anteriores Mas eu estou falando que em relação ao começo do jogo As armas estão sim diferentes Este jogo faz luz aos dois primeiros E muito mais Muito mais Em relação ao começo do jogo Ele tem a mesma pegada do segundo Esse comecinho assim Essa parte lembra muito do segundo jogo É muito linda É muito linda essa parte Vou até chegar na porta Olha essa água Mano É muito bonito É sensacional você jogar em 60 pence É muito bom É muito bom Caraca Caraca Vamos jogo Deixa eu ver Nem tirei foto Senão estaria com muito mais tempo de jogo Eu tiro, cara Eu gosto Só para garantir Eu tiro, cara Porque tem momentos que você só passa ali, né, cara E vencia aquela parte ali Aí você pode falar Nessa foto acontece isso, 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 isso Nessas partes eu nunca fui fã, cara, de água Nunca fui fãzão, cara Para mim são as piores Muito bom, cara, que isso é bom, cara E aí, cara, que isso é o chão Muito bom, muito bom Muito bom Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus Pera aí galera que eu já li o chat Eu já li o chat já Caralho Mano, olha isso Olha essa iluminação do fogo Caralho Não é não, GGP É muito da hora Quantas horas tu tá de jogo, GGP? Conta aí Eu tenho uma ideia de quanto vai durar o meu jogo Olha esses raios de luz opressor Olha esse gráfico opressor Vem que o Xbox One consegue fazer esse gráfico, cara Desculpa aí, vou escrever pouco Porque estou jogando a demo Olha, de boas mano, é nóis De boas? Tranquilos Tranquilos Essa luz na minha cabeça aqui O que quer dizer? Domingos Ele tá com o punhal Eu perdi Depois de tudo que meu pai passou Tem a trindade exatamente o que queriam Ele vai usar a caixa e a faca pra recriar o mundo Pra recriar como? Não sei, ele acha que pode eliminar o pecado e a fraqueza Um homem como ele, nós... Nós temos que impedir A culpa é minha Vamos dar um jeito, tá bom? Eu prometo Não, 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 não Temos que chegar a cidade oculta antes da trindade Temos que achar a caixa pra ti Tá bom Mas primeiro Vamos ajudar essas pessoas a ficarem seguras E daí vamos atrás da caixa Ninguém está seguro Não se ele pegar a caixa antes Eu tenho que ir Eu sou a única É a única que pode fazer o que? Você nem sabe o que causou tudo isso, Lara Nem tudo gira em torno De você Eles precisam da gente aqui Podemos fazer o bem agora Além disso Que pista temos pra continuar? Um enigma? Vamos precisar mais do que um peixe rosa E coroas de prata pra chegar a cidade oculta Caraca, maluco Caraca O Sully Ai, os caras são fodas Sully, velho Ai, esse Osinaldo não presta, cara E eu, pessoal, como é que eu posso com isso aí? Um console Que nem tem jogo direito, cara Fazendo gráfico desse, né? Que nem os caras falam, né? Olha isso, cara Foda, 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 foda Eu tô, eu tô Eu tô sem palavras, cara Eu tô Ai, ai E o Amazonas, Peru O Rio termina lá? Eu não sabia não Olha só Olha só, eu sabia não Ou começa lá, não sei, né? Acho que não Eles tão bravos, ó Tá bravo Mano, olha esse gráfico, cara Que absurdo, velho Estamos procurando uma montanha Caralho Ae, Ed, na boa, na boa, Ian Que aí, mano Tá morrendo Tá falindo Mano, olha esse gráfico, cara Caralho Eu tô emocionado, cara Primeira vez que eu vou falar que eu tô emocionado com o gráfico de um game, cara Tá muito bonito, velho Tá muito foda Tá muito foda E não é CG É tempo real, cara Que absurdo, velho Ah Caralho, que foda, cara Não Posso dizer, cara Assim Na moral mesmo, cara O console que mais me proporcionou os melhores gráficos até hoje foi o Xbox One X, cara Pega um jogo multiplataforma e taca nele, brother Nossa, nossa Cara, eu achava que junto de Quantum Break The Witcher 3 Forza Motorsport 7 Forza Horizon 3 Eu não ia ver gráficos tão mais foda, cara E o Tomb Raider surpreendeu, cara Nossa Isso que eu tô rodando 1080p e 60 frames, né Porque é uma alta 60 frames do jogo, cara Sensacional, velho Precisamos confiar um no outro Hummm Conversante com alguém vai ser traído, hein Ei Acho que encontrei alguma coisa Sério? É isso Não Não gosto dessa tempestade Não é melhor voltar de manhã? Estamos tão perto Acho que uma turbulência não para nem a tranquilidade Filhas, filhas Sim, deixo vocês perto de Quagia Vamos Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não vai ter não Amanhã eu tô vendo se eu consigo fazer, tá? Mas hoje não Se tivesse sorteio ia estar 100 pessoas aqui na live E eu teria anunciado assim, né? Mais pra todo mundo assim Acompanhar Mas eu vou tentar fazer amanhã, tá bom? Amanhã você dá uma colada aqui Que eu vou tentar Tô louco Caralho Sensacional, brother Sensacional Ah, Rito Manda esses caras catar coquinho, velho Ih, demorou Fala, Máximo Seja bem-vindo, brother A gente também tá no YouTube, tá? Se você quiser acompanhar por lá Não sei qual que é mais fácil pra você Mas no Mixer eu acho que você tem a fidelidade total dos 60 frames Que o jogo e a streaming estão passando, né, cara? Sensacional, brother Olha essa floresta, cara Mano, sabe quando a coisa é muito limpa? Sabe? É É É muito limpo os detalhes, cara É É Não sei explicar bem assim O que que eles usaram de técnica pra cobrir serrilhada Pra cobrir Down Distance Mano, olha isso, cara Nossa, cara Ah, mano Mano do céu, cara Olha isso Deixa eu tirar foto o jogo Para com essa legenda aí, carai Porra Só legenda, 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 legenda Fora Beleza Deixa eu andar rápido aí Miguel Miguel Eu não gosto dessa forçação de andar limpo, cara Eu não gosto de sair correndo Isso pode ser útil Pode sair já atirando Só jogar em uma GTX 960 Pode estar quase com o X, né? Porque o X não vale nada, né? Mano, tá muito bom, cara Vou guardar pra mais tarde Vamos pegar uma linha Joana Alguém tá me ouvindo Quero correr, velho Aê Obrigado, Joana Porra Alguém Onde eles estão? Preciso encontrá-los Olha esse efeito de luz, mano Olha esse efeito de luz, mano Dá pra eu matar o bicho? Será? Imagina esse jogo no Xbox One X Nunca pensei que o cara iria mais ou menos Mas esse 4 tá animal O Forza Horizon tá sensacional, né? A montanha tem coroa de prata Tô quase lá Hã? Tem alguém ali Tenho que chegar até lá Opa Vamo lá Vou pegar uns ovinhos aqui Opa Deu? Eita Vai, vai, vai Isso Na boa Olha isso, velho Ah, mano Tá de brincadeira agora Olha isso, cara Caralho É muito foda É muito foda Eu não gosto desse negócio de ficar andando devagar Podem me ouvir Onde estão? Tá lá Deixa eu explorar, vai Aí Exista de voo, a caixa preta Ae Primeiro acampamento Eu não sabia que a tempestade seria tão forte É culpa minha Eu devia ter ouvido o Jonah e pensado melhor Eu não devia ter pego o punhal Espero que mais ninguém tenha se ferido E que nenhuma outra vila tenha sido destruída Preciso parar esses cataclismos antes que seja tarde Tá por aqui Susto, velho Caralho Susto Você pode entrar mais devagar na próxima? Ué, velho Caralho Caralho Arme o seu arco mais rapidamente Cara, que susto Eu acho que caiu alguma coisa aqui, né? Eu tenho dois pontos de habilidade dentro de três Então dá pra montar com três Aumente a quantidade de recursos que fica pro lado Fala 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 galera Procurso Patano Fi Iscas armadilhosas em cadáveres em... Ah tá Primeiro acampamento feito Salve Andrézinho E aí mano Deixa o MotoGP passar aqui MotoGP dos vagabundos Ah não Ah não Não, remaster não, cara Só falta tudo que eu tiro É realmente um remaster Salve Deco Bem-vindo mano É realmente um remaster Que merda Chega, cara Foda hora Ah, caralho Essa parte é muito chata Eu quero sair explorando O jogo te amarra, cara Cadê minha arma, gente? Cadê? Olha, eu não posso abrir isso aqui Porra Posso subir aqui pelo menos Posso cortar isso aqui? Não posso Não tenho faca Equipamento necessário O Rito tá elogiando ali o Forza Forza Motorsport 4 Mentira É o Forza Horizon 7 Preciso de uma ferramenta pra abrir isso É o Forza Horizon 7 Pô, beleza Vamos lá Boa noite Boa noite Ah, né Oi Pra quê, cara? AliExpress tá aí pra isso Vai, caralho Vamos pegar o equipamento Vai Esse equipamento não faz nada Ah, anguia. Caralho, mano. Ela fez uma faca no avião. A mina é brava. Rapaz. Vou fazer ela respirar. Arrumei uma faca aqui, improvisei uma faca. Fiz mais ou menos uma faca aqui. Ali, agora vou lá, vou dar uma cortadinha ali. Ah, mano. Porra, é sério. Isso pode ser útil, mas preciso de mais. Devo agrupar a peça. Exatamente o que eu queria, só preciso de mais um pouco. Onde tem? Onde tem? Ali não tem a flecha ali. Arrumei a pele, arrumei a pele. Tenho tudo o que preciso, melhor voltar ao acampamento. Vou pegar aqui umas ervinhas do amor aqui, ó. Pegamos. 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 a faca. Nóis. Opa. Adquirido, adquirido. Opa, essa roupa eu conheço. Olha lá, velho. Olha lá. Ah, que foda, ó. Caraca, ó. Maneiro, hein. Regeneração de vida. A vida se regenerar mais rápido durante pausas de combate. Ganhe pele e gordura adicionais de animais. Ganhe mais recursos de plantas e minerais. Ganhe experience. Benefício nenhum, benefício nenhum. Vou ficar com essa roupa aqui, ó. Que louca. Vamos lá. A equipamento tem a faca. Coletáveis da lá. Tem um ponto só. Tem um ponto. Ah, tá. Tudo que ele deixa comprar tá com... Ah, entendi. Beleza. Essa aqui é importante. Eliminação furtiva sem alertar inimigos próximos. Valeu, Carlinhos. Obrigado aí. Tamo junto, cara. Ó. Valeu, mano. Obrigado por seguir o canal. Fota 17 pra 2 mil. Tamo junto. Carlinhos chegou aí pra ajudar o canal aí a crescer. Louca essa roupa, né? Da hora, mano. Deve ser afiado bastante. Olha essa roupa, mano. Da hora. Essa é da roupa da edição Croft, né? Edição Croft. Raulgo ainda tá prendendo os suprimentos. Ah, tem uma segunda corda segurando eles. Aê. Aê. Isso. Agora posso pegar meu equipamento. Beleza. O equipamento é mais fácil. Meu, tá muito bonito o gráfico, cara. Tá muito bonito. Deixa eu dar um off time aqui. Uma hora e meia. Alguém? Câmbio. Miguel, cadê você? Droga! Que louco. Vamos fazer o desfecho aqui dessa missão? Aí a gente dá uma encerrada na live aí. Vocês não tomarem muito spoiler, né? Já tem que mudar em alguma coisa. Tá. Uma hora e meia tá bom, né? Por aí, né? Conjunto. Galera que chegou aí. Deu os follows. Muito obrigado. Que dê os likes também. O dislike também. Ache. Achei. O que tá porque eu não posso. O que... Fale. O que... O que... O que... Esse animal ali, se escondeu Existe um ponto aqui, ah existe aqui É aqui que a gente atravessa Cara, tem o barulho da mão, cara Foda, cara Elas precisaram de todos os detalhes, inclusive no som É Miguel Não tô gostando disso Miguel Cadê você? Ah não Miguel 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 Certo 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 Opa! Treta! Treta com o animal, eu acho! Puta merda! Vai ter que caçar o bicho! Rapaz! Essa imposição de andar devagar que eu não gosto, tá? É muito chato! Maldito! Opa! Sai, Caio! É isso! Ah, maldita! Nossa, quase peguei! Ai, caralho! Tomou várias agora. Vamos ver quanto tempo dela vai cair. Caralho! Ah! Ah, diabo! Caralho! Pia da puta! Caralho! Caralho, é cheque agora? Caralho! Não, bravo! Não! Não! Caralho! Chacoalhei a porra do analógico, velho! Caralho! Chacoalhei o analógico, cara! Meu Deus, cara! Olha lá! Caralho! 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 Caralho Eita! Ah, que elevado! Ah! Caraca! Que foco, hein! Nossa! Da hora, hein! Da hora mesmo, cara! Muito bom mesmo! Muito bom mesmo! Galera, eu vou... Eu vou encerrando por aqui a live, beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido a oportunidade de testar comigo o Shadow of the Tomb Raider. Jogo muito bom, começo de aventura muito da hora, gráficos sensacionais, mesmo a 60 frames. Mesmo a 60 frames em 80p. Achei fenomenal, qualidade gráfica, velocidade, visuais. Jogabilidade, tem algumas coisas que mudaram aí, né? Ainda mais a pegada das armas, mas é questão de se acostumar. Obrigado mesmo, vocês curtiram a live até o final, tamo junto aí. Vou jogar agora em off, né? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, falou!